Música Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Salmos 96, 13. Muito bom dia, abri com uma palavra dessa. O nosso programa é uma benção, pensar que somos chamados por Deus para anunciar entre as nações todas, entre todos os povos, a maravilha do nosso Deus. E é um privilégio estar com você de novo nessa manhã, tão abençoada. E quero dar bom dia também para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal de casa que nos acompanha. Mais um dia, graças a Deus. E como a gente sempre fala, você pode conversar com a gente, se comunicar aqui pelo chat. Então, já vamos começar essa conversa com a nossa enquete do dia, que é Nos conte a sua história com missões. Eu quero saber se você tem algum testemunho, alguma história, algo que passa na sua cabeça, uma lembrança mais marcante. Manda aqui no chat. Eu sei que às vezes tem poucos caracteres que você pode colocar aqui, mas vai mandando um monte. Vamos conversando aqui para a gente conseguir ler, ter essa interação. E também pode mandar sua pergunta. Hoje o papo está muito legal, está muito interessante. Eu tenho certeza que você tem alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma dúvida. Então, estamos aqui mais um dia, graças a Deus, para comunicar o evangelho, para trocar essa ideia. Então, converse com a gente aqui no chat. Vamos ter uma manhã agradável e bem feliz hoje, nesse dia tão maravilhoso. É verdade. E hoje vamos falar sobre missões urbanas. E com esse tema, convidamos o pastor e diretor também da Jocum. Já ouviu falar nesse nome? Pois é, é uma agência missionária muito conhecida entre os cristãos, porque ela nasceu lá em 1960 e até hoje é usada tremendamente para espalhar as maravilhas do Senhor, assim como eu li antes no Salmo 96, 3. E nós vamos conversar com o pastor e também diretor da Jocum, o pastor Márcio Rocha, que é esposo da Miriam e pai do Moisés. E ele está aqui com a gente no nosso estúdio. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Que prazer ter você conosco, contar um pouco dessa história. Prazer é meu. E chamar um monte de gente para espalhar as maravilhas, né? Ai, que bênção, que bom. Pastor, conta um pouquinho para a gente da importância de falar sobre missões e a gente já vai entrar no assunto da Jocum. Tá. Você leu o texto, Anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Quando a gente pensa em missões urbanas em São Paulo, as nações estão aqui. É. Então você tem a oportunidade de poder proclamar o Evangelho às nações dentro da sua cidade. É verdade. São Paulo é um local onde cada cantinho tem uma nação diferente. Então se você pensa em proclamar para os japoneses, vai para a liberdade. É. Vai estar lá os japoneses. Qualquer lugar que você for, vai ter uma nação ali. É. Então, é extremamente importante nós como igreja entendermos que precisamos proclamar o Evangelho aqui em São Paulo. E alcançar as nações aqui em São Paulo. E conta para a gente um pouquinho da Jocum. Como que começou? Como que é essa história? O que é a Jocum? Para quem nunca ouviu falar também, pastor, para quem nunca ouviu falar, quanto para a gente o que é essa bênção dessa agência? Bom, Jocum é Jovens com uma Missão. Ela é uma agência missionária internacional e interdenominacional. Que legal. Em 1960, um jovem chamado Loren Cunningham teve uma visão de Deus. E nessa visão ele via ondas de jovens sendo jogado sobre o globo terrestre. Uau. E Deus deu o texto para ele de Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E o Loren levou isso tão a sério, mas tão a sério, que hoje ele é o único cristão vivo no mundo, que foi em todos os países do mundo. Nossa. E hoje em Jocum, ela se encontra em mais de 180 países no mundo. E nós temos obedecido o mandado que Deus deu, né? De levar o Evangelho às nações. A Jocum hoje, ela é fundamentada em três pilares. Que é o treinamento. Dentro do treinamento, nós temos a Universidade das Nações, que fica em Cona, no Havaí. Ruim, né? É ruim. Tu tem que ir lá para o Havaí. Para o Havaí, para estudar a Bíblia, levar a Palavra de Deus. É muito difícil. Mas eu estou disposto a ir. Trabalho, eu vou. Então, tem essa área de treinamento. E por ser uma universidade, ela é uma universidade modular. Então, onde existe uma base da Jocum no mundo, os cursos que existem nessas bases são ligados à Universidade das Nações. Então, o certificado desse curso vem da Universidade das Nações. Nós temos um outro pilar, que é o alcançar, é o evangelismo. Então, a gente leva o Evangelho às Nações. E nós temos também a área de Justiça e Transformação. Antigamente, chamávamos de Socorro e Misericórdia. Então, a Jocum trabalha com treinamento, Justiça e Transformação e Evangelismo. Isso no mundo todo. Nossa, que benção. Eu sei que deve ter... Olha, eu já estou com muitas perguntas aqui, mas você também pode mandar a sua pergunta aqui. É, você de casa. Né? O Pedro está aí de olho no chat e ele vai falar para a gente, né, Pedro? Sim. E algumas pessoas que já podem ter participado da Jocum aqui também contaram, né? A história, testemunhas. E eu queria saber, pastor, como é o dia a dia na base da Jocum? Como é que é o dia a dia? É, o dia a dia, o nosso dia começa cedo. Sete horas da manhã a gente tem café. Sete e meia é o nosso devocional, porque o lema da Jocum é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, você só conhece Deus estando com ele. Como é que você conhece uma pessoa? Você conhece convivendo, caminhando junto, né? É interessante ver a história dos discípulos. Os discípulos conheceram Jesus. Por que que eles conheceram Jesus? Porque eles estiveram cerca de 20 mil horas. Cerca de 28 mil horas vai ser mais preciso, junto com Jesus. Então, o nosso dia começa estando com Jesus. Então, sete horas café. Sete e meia é tempo com Deus. Então, você vai ter sua meditação pessoal, enfim. Oito e meia é tempo de intercessão. Porque a gente acredita que para chegar às nações, a gente precisa apresentar as nações para Deus. Então, cada dia tem um tema específico de oração, intercessão, que dura das oito e meia até nove e meia. Das nove e meia ao meio-dia, tem as escolas. Então, é tempo de ensino. E quem já fez as escolas é o seu tempo do ministério. Aí, meio-dia e meia a gente almoça. Uma e meia tem rala-rala, né? A tia Manu, a tia Manutenção, né? A tia Manu, gostei. Mas são só duas horas de manutenção, porque a base precisa ser feita, lavar louça, limpar quintal, enfim, essas coisas. A parte da tarde também é uma parte ministerial. E aí, o nosso dia encerra, 18 horas. E aí, à noite, cada obreiro é livre para ler os seus livros, fazer suas pesquisas, enfim. Assim é o nosso dia lá. Ô, pastor, e tem, a Jocum tem uma universidade chamada Universidade das Nações. Conta um pouco dessa universidade. E para quem tiver interesse, a gente tem falado aqui muito da semana, do mês, que significa muito para a gente, que foi quando a Ashbel Green Simonton chegou, dia 12 de agosto, né? No Rio de Janeiro. 165 anos, né? É! E aí, a gente tem comentado sobre missões, sobre esse mês que é tão significativo, como uma homenagem, né? Não significa que a gente vai fazer mais missões nesse mês, não. Nesse mês, não. Mas, fala sobre a Universidade das Nações, então, que tem muito a ver com o chamado missionário, não tem? Bom, a Universidade das Nações, Kinkona, no Havaí. Qual que é a ideia da Universidade das Nações? Capacitar os missionários para que entrem e atuem em qualquer uma das sete áreas de influência da sociedade. Então, dentro da Universidade das Nações, você vai encontrar cursos para que você possa atuar em qualquer uma dessas áreas, né? Ela atua lá. Mas, lembrando que cada base de Jocum no mundo é uma extensão da Universidade das Nações. Então, você pode ir para a Kona. Eu gostaria de estar lá em Kona. Mas, você também pode fazer um curso da Universidade das Nações em qualquer uma das bases que existam no mundo. E por que a importância de trabalhar bem e focar bem na vida do missionário, né? Dar a ele instrução e sabedoria para que ele possa desenvolver o seu ministério. Porque hoje, quando olhamos para missões, há um tempo atrás, missões... Isso, eu fui para missões em 95, né? Mas, a primeira equipe brasileira que saiu e foi para a África, saiu em 97. Desculpa. 87. 87. Na época que ninguém falava, ah, o brasileiro não vai mandar missionário para canto nenhum. E hoje, o Brasil é o segundo celeiro no mundo a envio de missionário. Há uma variação de vez em quando com a Coreia do Sul, mas é Estados Unidos, Brasil, Coreia do Sul, Estados Unidos, Coreia do Sul, Brasil. Só que nós precisamos mandar pessoas capacitadas. É, é verdade. Pessoas hoje, antigamente o cara não pensava nem em estudar. Tem até o mito, ah, não, missionário não precisa fazer faculdade. Missionário não precisa estudar. Pelo contrário, hoje nós precisamos, né? Porque o que o mundo precisa são pessoas influenciando em todas as áreas das sociedades. Então, a Universidade das Nações, ela existe para te capacitar para isso. Que bem, São Pastor, o senhor falou sobre as sete áreas de atuação. Quais são essas sete áreas? Ela vem desde o governo, educação, saúde, família, mídia. São todas as áreas que influenciam a nossa sociedade. Entendi. Então, se você não tiver pessoas dentro do governo, se você não tiver pessoas que influenciam a família, se você não tiver pessoas que influenciam a mídia, se você não tiver pessoas que influenciam na educação. E é interessante isso, porque assim, às vezes a gente pensa que, ah, trabalho, sou advogado, sou médico. Então, é interessante ele fazer um curso da Jocum, digamos assim, para conseguir saber como ser missionário dentro do campo dele? Você que não está nos assistindo e acha que missões não precisa disso tudo. Escuta aí. Eu tenho um amigo que ele foi para o Afeganistão. Em 99, ele estava na fronteira, quando estourou a guerra. Nós ligamos para ele e falamos, Alê, sai daí. Aí ele falou, não, vou entrar. E ele entrou, fez um trabalho espetacular lá. Só que, o que o Alê descobriu no Afeganistão? Que a cada 27 minutos, a cada 27 minutos, morre uma gestante. Eita! Por que que morre uma gestante a cada 27 minutos? Porque lá é um país islâmico, 99,9%. Mulher não estuda. Mulher não estudando, não tem médica. Não. Não tem enfermeira. Então, chega na hora do parto, Lídia, quem faz o parto? Quem está do lado. E a pessoa não tem experiência. E aí mata a mãe, mata a criança. Então, o que a gente precisa no Afeganistão hoje? Mulheres que fizeram medicina, enfermagem, para poder, através disso, levar o evangelho. Uma mulher muçulmana jamais vai se mostrar para um médico. Porque a cultura não deixa. Porque o islã não deixa. Então, a gente precisa. Um outro fator. Eu estava falando para você, antes de começar, sobre o frio que está vindo no sul, né? No Afeganistão, faz menos 15. Eita! No inverno. Você já entrou numa comunidade carente? Já. Agora, imagine, menos 15, num país que é uma comunidade carente. O Afeganistão vive em guerra desde 75, quando a União Soviética invadiu. Então, é um país favela, vamos dizer assim. Agora, pensa, é menos 15 graus. Quantas pessoas morrem? De frio. Mas o pior não é isso. O pior é como eles fazem para não ter esse frio. Eles têm um sistema de... Vai uma lareira, vamos pensar assim. Mas não é uma lareira, é uma lareira. E eles precisam de madeira para manter esse fogo aceso. O que eles fazem para ter essa madeira? É um país pobre. Eles fazem filhos. A menina, com oito anos, é vendida por homem mais velho para ser esposa. Porque Malmé teve uma esposa nessa idade. E o menino, ele é vendido para o Talibão, para ser homem bomba. Então, o que a gente precisa na Afeganistão? Nossa. Você que está estudando engenharia, a gente precisa de você lá na... Um engenheiro que vai criar casa, sei lá, pegando... Uma matéria lá na sua terra, no sul. Sim. Eles pegaram caixinha de leite e fizeram isolamento térmico e construíram casas. Eles fazem muito disso lá. Pneus. Já vi um negócio de pneus, assim, de reciclar tudo. E garrafas pets. Faz isso. A gente precisa de uma pessoa que pense assim lá dentro. E que vai... Esse meu amigo Alessandro, não tinha água lá. E começou a cavar poço. Nossa. Olha como Deus dá aquilo que a gente conversou antes também, né? Pastor, é a graça que o senhor fala, né? Porque ele vai e acontece. Então, nós precisamos de pessoas formadas em missões. Sabe? E quando a gente pensa... Quando a gente vê lá em Êxodo, fala que chamou Bezalel, filho de Ur, filho de Ur. E o encheu do Espírito, sabedoria, conhecimento, entendimento, em tudo. 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 Então, é Deus que nos dá uma profissão. Então, o que eu desafio os jovens é buscar em Deus. O que a gente vê hoje, quando a gente fala em missões urbanas, a gente precisa de missões urbanas nas universidades. Porque nós estamos perdendo nossos jovens nas universidades. Porque eles vão para lá hoje... Você tem que fazer uma faculdade. Você precisa. É necessário. Mas eles estão fazendo faculdade pelo quê? Por que a pessoa entra na faculdade? Ou a bolsa que conseguiu, ou a nota que tirou no Enem, e aí vai fazer um curso que ele nem curte. Mas ele precisa. Ah, está dando dinheiro, eu vou fazer. Não. Busque em Deus aquilo que ele tem para você. E depois não se realiza, acaba querendo mudar, não sente motivação na vida. E acontece muito isso. E, pastor, também a questão da estratégia para as missões, né? A gente estava conversando aqui sobre a base que você havia falado aqui, Nova de São Paulo, para trabalhar com árabes. Se a pessoa for trabalhar de qualquer jeito, talvez ele pode acabar ofendendo a cultura. Sim, é conhecimento. Como é que é esse treinamento com a questão também cultural dentro da Jocum? Nós temos algumas escolas. Por exemplo, escola de missões transculturais. Sim. É uma escola onde você, se o seu foco é o islã, você vai se aprofundar no que o islã diz. Se o seu foco são os hindus, você vai se aprofundar nisso, justamente para isso, para não ofender a cultura. Gente, como a gente ofende a cultura. Muito! É assim. É agressivo. Eu me lembro, eu cheguei na África, em 97. E eu lembro que eles foram varrer um terreno grandão que tinha lá, e eles pegaram da folha da palmeira, tipo esse, eles pegavam o talinho assim, né? Faziam um fecho e faziam uma vassoura. Só que não tinha cabo. Então, eles torciam e eles varriam uma baixada. E a hora que eu olhei aqui, eu falei, esse povo vai ter tudo precisado de um autopedista, porque daqui a pouco... Aí, vou eu lá pôr um cabo na vassoura dos caras. Eles não precisam. Isso não afeta... Deus criou eles daquela forma. Por exemplo, eles iam cozinhar, era um fogo com uma fogueira, com dois pedaços, umas pedras, dois pedaços de trídeo de trem, e eles... põe a panela em cima. Eu até brincava com as brasileiras e falava, ó, no dia delas cozinharam, né? Eu falei, hoje você vai depilar, porque quando você encostava lá perto, já vinha... Isso não ofende a Deus. Então, para que eu quero fazer eles cozinhar no fogão? Para que eu quero pôr cabo na vassoura deles? Agora, a poligamia, que é muito comum lá, isso ofende o coração de Deus. Então, você... Aí, você pode trabalhar. Eu lembro de um caso de um santo homense, que se converteu, mas ele tinha quatro mulheres. E ele conheceu o Senhor, e falou, não, agora eu quero... Vou ficar só com a pessoa casada mesmo, de verdade. Aí, reuniu a família. Que bênção, pastor. Só que as outras mulheres não aceitaram. Ai, 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 imagina. Não aceitaram, falou, não. Como é que faz? A outra falou, não, porque é a cultura deles. Então, como é que faz? Trabalha as crianças. As crianças é a semente que vai brotar no futuro. Mas você tem que investir agora. Então, hoje, uma menina santo homense, ela não quer mais saber de... de ter uma... dividir um marido com outras. Então, você vai trabalhando, mas sem forçar, sem ofender a cultura. E você vê que o que Deus criou está no íntimo de cada um, né? Só ser despertado. Há um link para a gente... Eu aprendi no curso Perspectivas, que tem aqui na igreja. A minha esposa fez aqui. Ah, fenomenal. E que esse... Há um link de Jesus em cada cultura. Então, quando fala, é ligado àquilo, a pessoa se desperta que nem a menina. Há uma vontade genuína dela, lá no íntimo, que só Deus pode tocar. De ser respeitada. De ser respeitada, de ser amada, de ter uma pessoa só, né? Muito interessante isso. Igual o senhor falou dos dons e talentos, né? Eu li, tem um livro que eu estou lendo que fala que Deus dá dons perfeitos. Não que a gente vai fazer perfeitamente, porque a gente não vai fazer nada perfeito. Mas ele dá dons perfeitos para a gente agir. A gente age imperfeitamente. Mas ele é capaz de colocar dentro da engenharia, dentro da farmácia, aquilo que vai suprir para glorificar o nome dele. Então, como vai se encaixando assim? É muito interessante, né? E o pessoal está participando aqui. Achei bem legal. Adriano Cardoso falou, Bom dia, amados. Alegria com o cara em PPTV, de Fortaleza do Ceará. O Edu Ribeiro está aqui com a gente também. A Marlene, já vou ler a palavra da Marlene, mas antes achei bem legal o que o Adriano disse. Esse ministério me influenciou e tem influenciado gerações. Há 30 anos realizei um trabalho de evangelismo com o missionário Lázaro da Jocum. Percorremos algumas cidades no litoral, leste do Ceará. Que legal, Adriano. Bom ter você aqui. Pode também ir contando mais histórias sobre essa caminhada. E a Marlene, Sacharo, tem uma dúvida. Falou, tem interesse em saber mais sobre a Universidade das Nações. Qual é o caminho, site, telefone? Você pode entrar, Marlene, no site da Jocum Brasil. Jocumbrasil.org.br Ali vai ter bastante informações sobre todas as bases do Jocum. É bom? Ainda nessa linha, a Wanda perguntou, quais são os pilares, orientações e treinamento para quem está envolvida com a educação? A educação faz parte das sete áreas de influência da sociedade. E eu acho que precisamos focar muito na educação. É verdade. A gente vê o que o Brasil passou em questão de educação. Como está a nossa educação hoje? Então, os pilares... Não existe um pilar maior do que a nossa palavra. Por mais, quando a gente olha para os Estados Unidos, um exemplo. Quando proibiram a Bíblia dentro das escolas. Como mudou, né? A nação. A nação mudou. Então, nós precisamos estar levando o Evangelho para dentro das escolas. Existem vários programas, né? Hoje, a gente tem desenvolvido um projeto para as escolas. Como entrar nas escolas? Se ofereça para ajudar as escolas. Ah, é verdade. Porque a gente quer chegar e falar, não, eu quero levar a Bíblia porque não é assim que funciona. Nós precisamos chegar nas escolas, buscar os diretores, falar para eles, falar, olha, o que essa escola está precisando? Ah, eu preciso de cadeira. Ah, que jeito é a cadeira que você precisa? Ah, eu preciso de uma cadeira preta ou azul, igual aquela letista sentada. Porque é assim, ah, tá bom. Aí eu vou buscar na igreja, porque a igreja é a resposta. Olha a igreja. E aí eu vou dou as cadeiras. Aí daqui a um tempo a gente precisa pintar. Tá bom, nós vamos fazer um multidão, nós vamos pintar. O dia que essa diretora ou esse diretor tiver um problema de uma menina, uma gravidez precoce, de menino metido com droga, ele vai te procurar. Olha. E aí a gente pode entrar com a capelania e poder estar. Então os pilares, primeiro é a Bíblia, depois é servir. Aí você vai conseguir estar na educação. É, é muito bonito. Isso que lembra aquela história, né? Como falar da palavra para alguém que está com fome, né? Não consegue nem prestar atenção. Faz um armiteco também. É, exatamente. O pastor, e o Leonardo Palmeira perguntou aqui, eu tenho convicção que o meu chamado evangelista, mas paralelamente sempre achei que também seria um pastor. Eu não sei se estou confuso, mas qual seria a principal distinção dessas funções? E o pastor apenas cuida do rebanho, ele complementou, né? Evangelista planta igreja, vai para o campo, pode me aprofundar um pouco sobre isso? Estou precisando entender melhor. Eu acho que o senhor tem uma palavra para o Leonardo? Eu lembro que em 93, o PJ, o pastor Jonathan do Vale da Benção, eu não falei, mas eu fui, eu tive problema com droga. Então eu me recuperei num centro de reabilitação em Bauru, um esquadrão da vida de Bauru. Inclusive agora vai fazer 50 anos. E o PJ foi lá dar uma palavra, me mandou fazer de fazer um. E eu lembro que eu fiz, eu coloquei assim, eu quero ser missionário, evangelista e pastor. Foram etapas. Que legal! Hoje eu não sou missionário, eu sou evangelista e eu sou pastor. Então são passos que a gente vai dar, porque mesmo evangelista, ele vai ter que cuidar da ovelha. Ele vai ter que cuidar da pessoa com a qual ele evangelizou, enfim, e dar o crescimento, né? Então, como que é o nome dele? Leonardo. Ô Léo, cara, dá passo a passo. E Deus vai te dar graça, né? Se ele tá te chamando, ele vai te dar graça. Que benção! É, queria saber então, quando alguém, às vezes o pessoal tá assistindo, e meu, muito legal, eu quero fazer parte então, quando alguém procura vocês pra ser um missionário, pra trabalhar junto com vocês, como é que é esse passo a passo, essa caminhada, o processo? Como a gente já falou aqui, a Jocum é uma universidade. Então, você tem que fazer um curso básico pra você ingressar na Jocum. Chama ETED, Escola e Treinamento e Discipulado. É uma escola de cinco meses, sendo três teóricos e dois práticos. Essa escola, ela acontece no mundo inteiro. Qualquer base de Jocum no mundo, vai ter a ETED. Tem base que não tem outros cursos, mas a ETED você pode ter certeza. Feito a ETED, vamos dizer assim, você fez o vestibular da Jocum. A partir daí, você tá apto a fazer qualquer curso da Jocum em qualquer lugar do mundo. E o legal da Universidade das Nações é que você não precisa parar a sua vida cinco anos. Você faz a ETED e aí você busca o seu chamado, você busca a sua aptidão, você gosta de criança, não você trabalha nada criança. Então, você vai buscar os cursos dentro da Universidade da Nação que vai te ajudar nessa área. O seu foco é universitários. Você vai buscar os cursos, como vai te capacitar dentro dessa área. Então, isso é o legal dentro da Universidade das Nações. E ainda tem aquele lance de ganhar um crédito de horas? Como é que funciona? Cada semana a aula dentro da Jocum vale um crédito na Universidade das Nações. 144 créditos, você se forma. E hoje, a Jocum também tem alguns cursos que são para as pessoas que não podem estar de tempo integral. Como a Escola de Missões Urbanas, Escola de Missões Transculturais, Escolas de Mulheres e Identidade. E a gente conseguiu também cadastrar esse curso na Universidade das Nações. Então, esses cursos também... Ah, eu não vou para o Jocum hoje, mas você fez um curso desse, você já tem crédito. O dia que você for, você já tem esse crédito lá dentro. E pode usar em outros lugares do país, do mundo. Hoje, nos Estados Unidos, algumas universidades já aceitam os créditos da Universidade da Nação. Uau, que legal. Gente, você que está esperando uma resposta de chamado missionário, está aí uma grande oportunidade dessa agência missionária, dessa universidade. Uma bênção, não é nada, acontece por acaso, né? Nos planos do Senhor. Pastor, você contou que você, Deus te libertou do mundo das drogas. Conta um pouquinho só, como que uma coisa que te marcou muito sobre o antes e depois dessa experiência com Deus, sobre essa libertação, e como vale a pena viver para o Senhor hoje. Ah, vale muito a pena. Eu lembro que a minha mãe, ela se converteu, devido a um irmão meu, se envolveu com droga. E eu não era cristão. E aquilo me gerou um ciúme, porque ela começou a trabalhar com drogado. E devido a esse ciúme, eu me envolvi com droga. E eu acabei... E a droga, ela escraviza. O pecado de escraviza. Quem comete pecado, acaba se tornando escravo do pecado. E eu fiquei sete anos. E um dia, teve uma situação, um cara queria me matar na pau de casa, minha mãe apareceu e falou, se você quiser morrer, morre. Mas, longe daqui. Mas se você quiser uma chance, vai para uma casa de recuperação. E aí foi onde eu fui, 17 de maio de 91. Uau. Nunca esqueço essa data. Foi onde eu tive um encontro com Jesus e a minha vida. O que diz lá em João, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu experimentei isso. Então, desde então, Deus me chama. E eu lembro que em 93, eu ia ter férias. E me chamaram para participar do Ministério da Jocum, o Kings Kings, foi onde eu conheci a Jocum. E eu falei, ah, vou por 15 dias. Estou até hoje. Ah, que demais. Estou até hoje em missões. Olha, a Jocum, o nome é gostoso, né? Dá vontade de conhecer, assim. Eu estou com vontade de fazer alguma coisa lá, pastor. Depois eu vou buscar mais, eu estou interessada. Mas, para você que está interessado também, a gente vai deixar depois o site na descrição. A M, Escola de Mulheres e Identidade Noturna. Olha, tem a AD também, pastor? Não. Não? Tá, é só presencial. Só presencial. Que legal. Vamos... Mas estão pensando em fazer. Acabando a pandemia, gente, excelente dica para acabar a pandemia e buscar alguma coisa que vai ser usada para a glória de Deus. É, pastor, o senhor trabalha bastante com jovens. Então, só uma dúvida rápida. Quem não é jovem pode participar da Jocum também? Boa, é. Jovem na Jocum, eu tive agora, em outubro, com o Lauren Câniga. Eu tive o privilégio de ser o motorista dele por oito dias. Pensa assim, uma experiência... Nossa! Espetacular. E, uma hora, conversando com ele, ele falou assim, eu estou preocupado. Ele fez 85 anos agora. Estou preocupado porque eu não sei o que eu vou fazer quando eu ficar velho. 85 anos. Ele tem projeto como se ele fosse viver 130 anos. Então, a Jocum é de oito a oitenta e oito. Porque no King's Kids você já pode ir com oito anos. A partir de oitenta e oito a gente vai precisar de uma carta do seu pai, da sua mãe, mas até oitenta e oito... Vai ficar mais difícil. De você poder ir. Que demais! Para quem se interessou, jocum.saopaulo.org.br. É isso, pastor? E no Facebook, Jocum São Paulo. Então, pode procurar aí. E, pastor, Pedro, você tem mais alguma pergunta? Eu quero só ler alguns comentários aqui. Por favor. A Ruth, sobrinha, falou muito bom o programa. A Marlene agradeceu pela pergunta. A Débora... É, a Débora. Eu falei Lídia porque é irmã da Débora. A Débora Dico. Você viu o Dico e já falaram. Perguntou também sobre o aniversário das nações, como a gente já falou aqui. A Ruth falou, me arrepiei. E o Vitor Souza tem uma pergunta. Para saber se o senhor sabe qual a maior carência na educação dos povos na Europa. Exemplo, inclusão, educação de homens adolescentes, educação espiritual. E se a jocum também tem trabalho na Europa? Tem, tem sim. Todos os países da Europa têm jocum. Inclusive, tem um casal que são os líderes da base da Espanha, que estão aqui em São Paulo. Eles são pais de uma das obreiras que trabalham comigo lá. Eu acredito que é a educação espiritual. Porque a Europa... É, esfriou, né? Esfriou demais. Ah, demais. Então, é trabalhar nessa área lá também. Pastor, que bênção. Tem muitas coisas. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Passa muito rápido. E eu quero pedir para o senhor, então, deixar uma mensagem. A gente ficaria aqui o dia inteiro conversando e eu estou muito feliz de conhecê-lo pessoalmente. mas eu quero pedir para o senhor deixar uma mensagem, então, para quem está nos assistindo ou vai assistir futuramente, por favor. Como a gente começou o programa falando de missões urbanas, a mensagem que eu deixo é de João 4. Quando Jesus, você que está nos assistindo, presta atenção. Jesus foi o maior missionário urbano da época, né? Então, ele vai, ele vê aquela mulher no poço, pegando água, uma mulher desprezada, enfim. O que nos impede de fazer missões urbanas? Jesus nos ensina os quatro passos ali. Primeiro, a gente tem uma barreira. A gente cria uma barreira dentro da cidade, entre as pessoas. Então, por exemplo, você pega o elevador, você não dá bom dia para quem... É engraçado o elevador que você entra e fica lá nas placas lá dentro, só para não olhar para o rosto do outro e falar bom dia, boa tarde. Então, tem uma barreira. Jesus quebra essa barreira com essa mulher pedindo um copo d'água. Ele fala, você pode mandar um copo d'água? A mulher se assusta. Como assim? Você é judeu? Olha a barreira. judeu, samaritana. Aí Jesus desperta a curiosidade nessa mulher. É o segundo passo. Se você soubesse com quem você está falando, você ia te pedir e ia te dar água viva. Aí a mulher, olha, despertou a curiosidade. Terceiro passo, a sociedade está como está, deve ter o pecado. E nós somos chamados para ser profetas. E profeta mostra o pecado, mas não acusa o pecado. Jesus então mostra o pecado dela falando, ó, chama seu marido. Como assim, marido? Eu não tenho maridão, não tenho mesmo, você já teve cinco. Ela vira e fala, poxa, estou vendo que você é profeta. Então, ele não só mostra o pecado, mas ele mostra a solução do pecado. Ele fala, ela fala, olha, eu ouvi dizer, quer de vir o Messias? Ela fala, não, não vai vir. eu estou aqui, sou eu, eu que falo contigo. E essa mulher, é interessante que a partir do versículo 28, ela aprende a lição. E diz que ela sai dali e vai aos homens, ela quebra a barreira, porque ela não podia aos homens. E fala, vem ver um cara aqui que falou tudo o que eu tenho feito, aqueles homens conheciam ela. Vem ver, será ele o Messias? Desperta a curiosidade do homem. E os homens vão e a gente conhece a história, né? É, pelo testemunho daquela mulher. Então, a mensagem é, vamos testemunhar daquilo que Jesus fez. Vamos testemunhar, sabe, da barreira que ele quebrou. Ele quebrou uma barreira para me alcançar como drogado. Ele me amou como drogado. E hoje ele mudou, ele amou aquela mulher samaritana e ele tem amado essa sociedade que está aí, precisando encontrar com ele. E cada um de nós, né? Começa de nós. É o que eu falo aqui sempre, né, pastor? Tudo que a gente fala aqui, a gente começa por nós, né? Então, é muito linda essa mensagem e com certeza, eu tenho certeza que não edificou só a minha vida, mas... O índio é para todos, né? É, pastor Arival fala, todo mundo é dicionário. O índio é para todos. É verdade. Perdão, pastor. Queria pedir, então, para as pessoas que se sentiram incomodadas a fazer missões, aí atrás, os jovens que estão nos assistindo, que talvez agora estão loucos para mim, eu quero, então, sair e falar de Jesus para todo mundo. como é que eles fazem para conhecer mais a Jocum, como é que eles fazem para participar, como são os contatos, as redes? Tá, os contatos, as redes podem entrar no Facebook, podem entrar no jocum, sãopaulo.org.br e podem ir lá na base, assim que a pandemia passar, a base vai estar aberta. Nós temos alguns cursos que não são de tempo integral, são de tempo parcial, tem a escola em missões urbanas, é uma escola de 12 semanas ao sábado, das 8h30 ao 12h30, com três práticos. Entre os práticos, a gente vai na Cracolândia, a gente vai na rua da Augusta, é assim, é o meu favorito, porque nós vamos na Augusta com Bíblia. Não! Embrulhada para presente. E aí dentro de cada Bíblia uma dedicatória, que cada aluno ora e faz. E a gente aborda as pessoas e fala, posso te dar um presente? Ah! Aí a pessoa, mas como assim? Não é meu aniversário? Se falar no aniversário, não é Natal, já é o gancho. Você sabia que pode ser? Sabia que você pode ter dois aniversários? Meu aniversário é 15 de dezembro e 17 de maio, porque 17 de maio eu nasci. Não é Natal, mas sabia que pode ser? Porque se Jesus nascer no seu... Enfim, e é interessante quando as pessoas abrem, você fala, você não abriu o presente? Tem uma dedicatória. Ah, é um livro, ah, é uma Bíblia, tem pessoas que vão ler a dedicatória e falam assim, quem te contou a minha vida? Bom. Aí a gente fala, tem uma pessoa que te conhece, contou tudo para mim, chama Espírito Santo, porque te amo. Enfim. Então, você pode fazer a IMU, você que está nos assistindo, faça a IMU. Você que pensa em algo maior, como eu falei, São Paulo tem as nações, você pode fazer o curso transcultural. São Paulo tem tantas mulheres precisando, você pode fazer a escola de missões de mulheres em identidade, enfim, vários cursos. Pegando só rapidinho o gancho desse curso, pastor, tem um curso que eu ouvi numa entrevista que o senhor deu, até com a Poliana, que fez o curso aqui com a gente, na Transmundial, falando sobre um curso de nove meses que você estuda cinco vezes a Bíblia, tem gente que não tem, sei lá, anos de vida, ou nunca leu. Fala desse curso que o senhor me falou antes, que tem EAD também, a distância agora, é isso? É, Escola de Estudos Bíblicos. É uma escola espetacular que trabalha o princípio do método indutivo, que é o método de observação, interpretação e aplicação. O que é a observação? É o que o texto está dizendo. É uma exegese. O que o texto diz? O que é a interpretação? O que esse texto significou para o ouvinte primitivo? E o que é a aplicação? Qual das verdades desse texto eu aplico hoje na minha vida? Então, para você dar esses passos, você tem que ler pelo menos, viu, Lídia? Não são cinco vezes, é pelo menos cinco vezes. Se você quiser fazer um bom trabalho, pelo menos, você pode ler seis ou sete vezes cada livro. Isso é uma escola de estudos bíblicos, é só procurar no site da Jocum. Põe Jocum Brasil, escolas, treinamento, que você vai. A dica está dada, gente. Agora é, o reino de Deus é tomado por esforço, né? Então, vamos lá se dedicar, se esforçar e buscar, porque dica é o que não falta e o caminho já nos foi dado, que é Jesus Cristo, né? Pastor, muito obrigada por ter vindo aqui. tão gostoso, a gente ficaria o dia inteiro, né? Mas espero que você seja o primeiro de muitos programas. a IPP também, amanhã a IPP também, a IPP TV também, e vamos caminhando juntos aí, né? E você também é nosso convidado para essa caminhada, então vamos juntos, né? Muito bom, pastor. Obrigada. E agora a gente vai ficar com uma dica de livro de hoje, que é Evangelização e Missões do John Piper, proclamando o Evangelho para a alegria das nações. Nessas páginas desse livro, você vai perceber a importância de fazer missões para que a palavra de Deus seja levada a todos, especialmente aos que a desconhecem, fazendo esse trabalho para a glória do nome do Senhor, ao invés do nosso próprio nome. Esse trabalho trará muitos frutos maravilhosos. Fica aqui, então, a nossa dica de leitura de hoje, mais um livro que vai edificar a sua vida. Evangelização e Missões proclamando o Evangelho para a alegria das nações. Agora vamos para as notícias que separamos para vocês. Você lembra que ontem nós falamos que os microplásticos podem ser absorvidos pelas raízes das plantas indo parar no nosso organismo? Pois é. Hoje trazemos uma notícia boa em relação a esse assunto. Cientistas criam técnicas, técnicas utilizando métodos espectroscópicos para identificar microplásticos em órgãos humanos para entenderem que forma isso pode afetar a saúde da população. Ainda não é possível tirar uma conclusão dos efeitos do microplástico no organismo humano, mas em teste em animais, indicam que a exposição ao plástico pode estar relacionada à infertilidade, inflamação e, pasmem, câncer. Assim que tivermos uma ideia melhor do que está nos tecidos, podemos conduzir estudos epidemiológicos para avaliar os resultados na saúde humana. Dessa forma, podemos começar a entender os riscos potenciais da saúde se houver, diz Varun Kjelkar, um dos autores do estudo. E, nessas horas, é bom pensar naquela passagem de Marcos 16, 18, que diz, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre enfermos, ficarão curados. Só ficando firme com o Senhor para passar para as loucuras neste mundo, de ingerir plástico, de uma coisa que pode causar câncer, que vem lá pelos legumes, independente se for criado na horta ou não. Então, ingerir plástico pode causar uma doença. Então, lembra dessa passagem que nos dá fé, só ficando firme com o Senhor mesmo para conseguir passar por essas loucuras da vida. A fonte dessa matéria é superinteressante no site super.abril.com.br. Não é, Pedro? Gostou da notícia? Sim, é o famoso estômago embrulhado. Ai, é verdade. Mas como a gente conversou aqui com o pastor, que Deus direcione médicos, pesquisadores, e pessoal também da engenharia para conseguir tirar isso, né? Caso seja algo danoso. É, porque não tem como a gente fazer, né? Que Deus use mesmo. Amém. Olha só, e para quem gosta de cinema, a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo anunciou nesta segunda-feira, dia 17, que por conta da pandemia no país, a sua 44ª edição exibirá os títulos selecionados no streaming pela plataforma dos festivais de Toronto e Tribeca e pelo mercado de Cannes. O ingresso para cada filme custará R$ 6,00. A Mostra terá também projeções no Drive-in Petra Belas Artes e títulos gratuitos disponíveis nas plataformas do Cine Sesc e da SP Cine. Por conta da mudança do formato, e ainda não há informação se haverá sessões presenciais, tampouco se continuará o sistema de pacotes e ingressos, a 4ª amostra vai exibir cerca de 150 títulos dos mais diversos países. E até o momento estão confirmadas produções, olha só, da Alemanha, Argentina, Bolívia, Canadá, China, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irã, Japão, Líbano, México, Noruega, Palestina, Portugal, Suíça, Síria e Turquia. A edição desse ano, ela acontecerá entre 22 de outubro e 4 de novembro. Salva a data aí para conhecer mais do cinema mundial nesse evento tão querido pelo Cinéfilis, Cinéfilos, e a fonte dessa matéria é jovempan.com.br. Tantos lugares, nos filmes você pode até conhecer um pouco da cultura, eu sou suspeita porque eu amo cinema e gostei demais dessa notícia que não vai ser afetada pela pandemia. Isso, e também dizer que aqui no nosso canal nós temos uma MPP falando sobre cinema, sobre o Evangelho do Cinema, cinema cristão, também reforçar, eu já falei algumas vezes aqui, mas reforçar também a nossa propaganda, mas homenagem também para que vocês assistam o Metanoia, filme produzido pela 4U, filmes com os nossos queridos Miguel e Luan aqui que trabalham com a gente. Então, já fica uma indicação de filme e que você também que tenha talvez esse chamado, que a gente possa também produzir filme com conteúdo bom e que edifique muitas pessoas que possam ser um campo missionário, como nós falamos aqui hoje sobre missões. É verdade, a 4U filmes com a maior produtora cristã de cinema. É diferente trabalhar num set onde a motivação do coração é glorificar o nome de Deus. Então, vale a pena. Aí você vê, tem vários vídeos deles no YouTube também. Então, como é dica para edificar a sua vida, a gente fala mesmo. E falando em missões, separamos o trecho de uma das músicas que toca na Rádio Pinheiros que eu acabei de falar, que nos chamou a atenção para uma breve reflexão. Até rimou, né? A música é Onde Estão do Pedro Valença e o trecho onde ele fala é assim, ó. Eu me preocupo se meus filhos estão bem assim como você está, sentado em minha mesa comendo com fartura, enquanto o resto da família encontra-se perdida. Será que ouves a minha voz? Será que entendes a minha dor? Encontre os meus filhos e estenda o meu abraço. Carregue nas cidades meu olhar. Eles me reconhecerão. Encontre os meus filhos. Conte a eles do meu grande amor. Ensine o caminho de voltar para casa. O caminho de encontrar a paz. Onde Estão? A música Pedro Valença. Esse é um trechinho que nós separamos para você de uma das músicas que toca na Rádio Pinheiros. E eu queria fazer um desafio hoje para você. Se você ouvir a Rádio Pinheiros e ter uma música, está lá, aparece o nome na tela do aplicativo, que te chamou a atenção, separa esse trechinho e manda para a gente para o telefone da comunicação, que é o 011-98149-8444. Pode mandar. Esse telefone está à sua disposição para você se comunicar com a gente e ouve aí a Rádio Pinheiros. Não é isso, Pedro? É isso. E eu queria agradecer todo mundo que está participando aqui. as mensagens, a Débora, o que benção, o Adriano falou que a igreja tem sido um canal de Deus nesse processo, Deus está restaurando a vida dele. Vocês não têm noção de quanto Deus está virando minha vida de ponta cabeça. O dia 2 do 5 de 2020 foi divisor de águas, não sou mais o mesmo. Adriano, que Deus continue te abençoando e te usando. Para nós é um privilégio poder servir aqui. Glória somente a Deus. Eu acho legal também o que o Joel disse, falou sobre a João, falou que Deus abençoe o ministério em nome de Jesus. Adriano falou que Deus é bom demais. A Cristiane falou que que benção. O Vitor falou muito obrigado por essa iniciativa de ter uma semana sobre missões e isso tem ajudado muito. Agradeço demais que o Senhor nos abençoe mais e mais. Amém, Vitor. E a Wanda já começou a conversar aqui com a Rita e é uma sugestão até para a gente pensar aqui, de pelo menos um dia, um programa por mês de ter o tema voltado ao evangelismo, a missões. Quem sabe no futuro a gente já não pensa também num programa aqui na IPPTV sobre o dia a dia no campo, não sei. Mas essa interação, isso que é legal. Vocês podem mandar para a gente pauta. Vocês podiam falar sobre tal coisa, sobre tal projeto, sobre missões em tal lugar. Isso para a gente é maravilhoso que a gente consegue entender um pouco mais sobre o que vocês querem saber e que a gente pode conversar sobre um assunto que esteja no coração de cada um de vocês. A Marlene falou amei, glória a Deus. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Eu sempre vou repetir isso porque é bom mesmo. E agora, vamos para esse quadro maravilhoso dentro do programa que eu gosto demais, que tem a melhor vinheta já feita em toda a história. Então, vamos para o nosso Down Google. O Down Google que nós pegamos os assuntos, as palavras-chave, o que está em tendência de hoje e ontem, esses dias aí, o que o pessoal está programando no Google, o que eles querem saber, o que está sendo repetido. Para a gente entender também o que está todo mundo falando e trazer um pouco mais de informação. Então, antes de tudo, eu quero pedir para rodar a vinheta. Roda a vinheta do Down Google. Down Google. Essa é a nossa vinheta querida, ao vivo. Até a vinheta é ao vivo aqui. Então, você tem que participar mais e mais porque a vinheta é ao vivo, tudo é ao vivo, tudo é agora. E de ontem para hoje, o que o pessoal está procurando muito para saber sobre a Coreia do Norte. Nós falamos aqui sobre missões e é um país que nós temos que orar bastante e que já sabemos que tem alguns trabalhos sendo desenvolvidos e que Deus continue ajudando os nossos obreiros que estão lá. Mas, além de ser um país totalmente ríspido, que não dá para entrar o evangelho, que, enfim, nós temos que ter muita misericórdia, orar muito e levar a palavra para essas pessoas, as pessoas estão procurando a Coreia do Norte porque saiu uma notícia, eu vou até, vou tentar falar o nome aqui, do jornal sul-coreano The Chosun Ivo, deve ser algo parecido com isso. É um jornal sul-coreano e, enfim, como é totalmente fechado para qualquer coisa externa na Coreia do Norte, mesmo a mídia, então, sempre as notícias a gente não consegue ter certeza se é isso mesmo. Mas alguns correspondentes ali na Coreia do Sul que conseguem trazer algumas informações e essa informação viralizou. Nesse jornal, o correspondente disse que os cachorrinhos, os pets, os cachorros de estimação, foram proibidos na Coreia do Norte. Segundo ele, o Kim Jong-un falou que não pode, enfim, deu uma ordem para que todas as pessoas parassem de ter pet e ter cachorro. E aí, qual seria o destino para esses cachorrinhos, para os doguinhos aí? Ou ir para um zoológico fora, que é um negócio meio estranho, ou então para os restaurantes, isso mesmo. Mais estranho ainda. A questão cultural lá, eles comem carne de cachorro. Então, para esses dois lados, mas o que importa é que não pode ter cachorro em casa e essa notícia, então, foi procurada muitas vezes. Será que é verdade? Será que é mentira? Mas grandes veículos noticiaram que na Coreia do Norte, então, não pode ter cachorro. Então, que nós entendemos, para a gente poder entender um pouco mais sobre essa cultura também e usar essa notícia como gancho para que a gente olhe por esse país e que, enfim, vemos missionários de algum jeito para que cada vez mais o evangelho chegue nesse país que é tão escravizado por essa liderança e que é totalmente fechado ao evangelho e qualquer coisa que venha de fora. Então, essa notícia dos cachorros para que a gente possa orar pela Coreia do Norte e pelos nossos missionários, nossos sobreiros que estão por lá. É verdade. Pedro, mas cachorro para o restaurante deve ter ficado cara carne lá também, não é? Cara para cachorro. pensaram em uma estratégia, não é possível, como é que é? Ficou caro para cachorro. Ficou caro para cachorro. Trocadilho é sempre na hora. Pedro, bom demais. Porque deve ter ficado caro e pensaram em uma estratégia de umas coitadinhas dos cachorrinhos. Não pode comer hot dog também. Vou parar com os trocadilhos. Mas uma amiga minha na China comeu um hot dog de cachorro de verdade. Depois ela começou a passar mal e não sabia o que era e aí depois foi descobrir que era cachorro de verdade. Acontece, gente. Acontece. Bem-vindo ao mundo das missões. Isso é, culturas. Olha só, quero falar com quem está de aniversário hoje e mandar aquele abraço especial para os membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que estão completando mais um ano de vida. Hoje entrando no ano novo a Cláudia Amaral da Silva Sintra Santos, a Lise Santos de Toledo. Parabéns, Lise. Lise Germanetti Rocha, a Manuela de Almeida Roediger, o Pedro Rodrigues Vieira Mendes de Miranda, o Pérez Batista Gomes e o Valdo Mariano Ferraz. Um grande abraço, um forte abraço para você nesse dia especial que o senhor escolheu para te trazer para a terra, escrever sua história e que seja um ano novo cheio de novidades de vida e que todos que venham, que sejam muitos, sejam vividos para a glória de Deus e é muito bom comemorar com você. E você que está em casa, que está nos assistindo, que está fazendo aniversário hoje também, sinta-se abraçado carinhosamente pela nossa equipe, pela nossa igreja e é sempre muito bom caminhar com você, que Deus abençoe muito e curta o seu dia, que Deus abençoe demais e ser a nossa homenagem com carinho para você que está de aniversário hoje, dia 19 de agosto de 2020. Pedro, tem mais comentários aí? Temos mais comentários, a Wanda falou, que não ter cachorro é de menos, a coisa é cavernosa, vamos orar, é isso mesmo, oremos e falar também para o pessoal de casa, se estiver fazendo aniversário, para avisar a gente, pode avisar, porque aqui a gente pega a base dos membros da igreja, então hoje é meu aniversário também, não vai mentir, porque mentira não vem de Deus, mas hoje é meu aniversário também e pode falar, eu queria reforçar, como muitas pessoas gostaram do tema da Semana das Missões, queria reforçar então essa semana inteira, porque os programas que já foram estão disponíveis. Na segunda-feira nós falamos sobre missões em geral com o Xum, sobre a perspectiva bíblica de missões, com o pastor reverendo Xum Kachung, ele falou muito legal aqui para a gente, então esse papo já está disponível no canal, na playlist lá Manhã e PP, ontem foi uma conversa muito agradável também com o nosso pastor, com o pastor Arival falando sobre plantação de igrejas, foi muito legal mesmo, eu acho que você tem que assistir, tem que entrar lá e compartilhar, hoje o papo aqui com o pastor Márcio também estará disponível a partir das duas horas da tarde aqui no canal, então você pode pegar e compartilhar, enfim, escutar, reescutar, quantas vezes você quiser e enviar para quantas pessoas você acha que devem ouvir essa palavra, amanhã, especial demais, em todos os dias nós conversamos um pouco sobre a PMT, que a gente apresentaria de missões transculturais, amanhã falaremos com o pastor Fábio Ribas, que é pastor e missionário da PMT, aqui no Brasil, em contato com outras culturas, então você tem, vai ser assim, um papo muito legal mesmo, para a gente poder conhecer a experiência dele no campo, como é que está sendo, sobre o testemunho dele, sobre o que ele acha sobre missões transculturais, uma perspectiva também do que são missões transculturais, muitas vezes nós temos alguns conceitos errados, você tem que estar aqui com a gente amanhã, a partir das 10, na quinta-feira, e na sexta-feira, hoje nós conversamos bastante sobre missões urbanas por conta da Jocum, e também na sexta falaremos mais ainda sobre missões urbanas com o Diniz, da Missão Avalanche, então o Diniz, que lidera a Missão Avalanche, estará aqui com a gente, online, mas na sexta-feira estaremos com o Diniz, falando sobre missões urbanas, e sobre a Missão Avalanche, sobre o que eles têm feito, como é que está sendo esse trabalho, essa semana inteira repleta falando sobre missões, e se Deus quiser, podemos fazer muitos mais programas falando sobre esse tema, que é muito amado e muito querido, até porque nos dizemos, somos uma TV missionária para comunicar o Evangelho, então nada mais legado do que falar sobre missões. É verdade, e eu faço um desafio para você que está nos assistindo, se hoje você ouviu uma música, manda um trechinho daquela música que você gostou para a gente falar amanhã aqui, para a gente comentar e refletir junto sobre isso, porque com certeza vai edificar muito a sua vida. E agora eu quero falar sobre os stories que edificam, e nós separamos aqui o do Julinho, da Purpose, que ele falou assim, lute apenas por verdades absolutas, saiba discernir quando é algo apenas, quando é apenas da sua opinião e seja humilde para respeitar as alheias. Olha aí, um stories que edifica, e o outro do Julio também, ele falou, Jesus, obrigado por não nos amar o pouco que te amamos, por não nos dar o que realmente merecemos, e por nem fazer o que pedimos. Quantas vezes a lei está aparecendo na sua tela, é uma oração, agradecimento, do arroba calvinista underline puro, e a gente separou esses dois stories que edificam para você refletir hoje, e muitas vezes, você já parou para pensar e agradecer a Deus por não ter atendido uma oração que você fez? Ainda bem que ele está no controle de tudo, não é, gente? Esse stories aí me fez refletir muito, e pensar, e a gente separou. E se tiver um stories também que você gostou e quer compartilhar com a gente, manda aí no telefone da comunicação, que é o 011, ó, anota aí nos seus contatos, comunicação, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, IPPTV, é o 011-981-498444, dá um print da tela, tira aí que o celular está aparecendo na sua tela, manda os stories que edificam, manda o assunto que você gostaria de falar, a sua dúvida, e manda o trechinho da música, ou só o nome da música que a gente pega o trechinho, que a gente quer ter esse bate-papo legal com você, esse bate-papo virtual, e que nos motiva todos os dias a ir cada dia mais adiante, porque o mundo virtual, ele também é um campo missionário muito fértil, e indica esse link para pessoas que podem estar precisando da palavra de Deus, para a gente compartilhar a alegria que o Senhor nos dá todo dia, e essa nossa motivação aqui com você. É isso, reforçar que hoje à tarde temos Diário de Eva, esse programa que se chama Diário de Eva, mas todo mundo pode assistir, tá gente? É voltado mais para as mulheres, mas são assuntos que todos devem ter na mente e conversar e discutir, então hoje temos Diário de Eva, e a nossa programação não para, é 24 horas, é conteúdo toda hora que você quiser, e também os vídeos que ficam disponíveis no canal. Agradecer a todos que participaram, foi bem, só amanhã estamos de volta, se Deus quiser, então já prepara sua pergunta sobre missões transculturais, já dá uma estudadinha no tema, para que a gente tenha uma conversa mais agradável e aprenda cada vez mais. É isso aí, e aqui embaixo do nosso vídeo está toda a programação, daqui a pouco tem a programação das crianças também, o Pinheirinhos TV, se você já assistiu, se não assistiu ainda, vale muito a pena até indicar para quem tem crianças, o Pinheirinhos TV, está aí os horários, abaixo do vídeo, você rola lá na descrição, está todos os horários dos programas específicos, e olha, vou te falar uma coisa, a gente acompanha aqui o dia a dia da IPP TV, é gravação todo dia, gente, é todo dia, as pessoas não param aqui de gravar, de criar, gerar conteúdo para você ser edificado, e para você, como nós falamos antes com o pastor aqui, igual na Jocum, aqui não tem idade, é de 8 a 80, então, ontem tivemos a tarde o culto Mulher Esperança, enfim, daqui a pouco tem Pinheirinhos TV, e está aí, abaixo os horários de todos os programas para você ficar sendo edificado, e essa é a nossa vontade, né? É isso, hoje nós ficamos por aqui, até amanhã, se Deus permitir. Amém, até amanhã, fiquem com Deus, e ó, Diário de Eva, 12h30, às 14h30, até mais, fiquem com Deus. Boas contas. Boas contas. Boas contas. Boa noite. Boa noite. Obrigado.